Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje a nossa conversa é olho no olho, né? Que a gente não faz isso muito aqui, né? Muito não, acho que a gente nunca fez assim. Deu conversar com vocês, assim vocês me vendo, né? Sempre ali na receita, mas o objetivo ali só na receita, né pessoal? E hoje nós temos um motivo maravilhoso para estar conversando com vocês. Nós temos aqui um recebido maravilhoso, né? Vocês que já conhecem esse tipo de recebido já sabem o que é, né? A nossa placa de 100 mil inscritos, né pessoal? Chegamos a essa meta maravilhosa, né? Que isso aqui é um feito maravilhoso chegar a 100 mil inscritos aqui no YouTube, né? Já estamos com mais de 100 mil, né? Hoje acho que já estamos com 118 mil inscritos. Já tem aqui uns 5 dias que a nossa placa chegou, pessoal. E hoje que a gente teve tempo de a gente mostrar aqui, vir mostrar para vocês aqui essa maravilha aqui, né? E vou contar um pouquinho, pessoal, do meu testemunho, como que eu comecei nessa boaria, e porque a gente começou a gravar, né? Vamos contar um pouquinho da nossa história. Se você quiser ouvir, quiser continuar no vídeo, pessoal, a gente vai contar. Vai mostrar a placa para vocês já no início agora. A gente não vai enrolar muito, não. Mas gostaríamos que você ouvisse a nossa história, o nosso testemunho, porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas aí também, né? E somos gratos por cada um que está aqui presente no canal, né? A gente conseguiu muitos amigos aqui, né? Tem pessoas já que estão mais íntimas, que conversam mais com a gente, mas assim, sempre que a gente coloca um vídeo aqui, a gente tem notado o carinho das pessoas, né? O carinho de vocês com a gente, com as receitas. E sabemos também que muita gente tem sido ajudada também através dessas receitas, não só as minhas, como as minhas receitas, como dos outros youtubers também, né, pessoal? Vocês têm aproveitado muito e têm aprendido muito, né? E eu, sim, gostei muito de descobrir isso aí, né, pessoal? Essa área aqui dentro do YouTube, né? Antes eu não tinha, assim, até muito envolvimento aqui, não, né? Comecei a ver e descobri essa maravilha que é aprender aqui dentro, né? E eu estou gostando demais, gente, dessa oportunidade aqui, porque a gente conhece muita gente, não só aqui no nosso país, né? Pessoas de fora que comentam no vídeo, né? Isso é maravilhoso, né? Isso aí, a gente nem imaginava o alcance que tem isso aí e a maravilha que é isso aqui, né? Então, a gente já vai abrir aqui, vai mostrar para vocês, né? A gente não viu ainda, pessoal. A gente está ansioso para ver. Nós aguardamos, assim, deixamos o momento certo para a gente abrir. Eu não quis abrir antes, né, pessoal? Para abrir com vocês, né? Eu queria abrir com vocês porque vocês é que são os responsáveis por essa benção aqui. Então, vocês tinham que ver junto comigo, né? E eu não poderia ver isso aqui primeiro antes de mostrar para vocês, né? Então, isso aqui a gente vai ver agora. Isso aqui. E após ver isso aqui, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, né, pessoal? Olha que maravilha, né? Então, vamos abrir aqui para a gente ver o que tem, né? Vem aqui essa carta, né, pessoal? Aqui. Ela vem em inglês, mas é maravilhoso, né? Olha aqui. E é linda a placa, né? Vem esse cartãozinho aqui também, pessoal. Depois a gente vai ler certinho o que está escrito aqui, né? Tentar descobrir, né? A gente não sabe inglês, né? Mas olha aqui que placa linda, né? E eu dou graças a Deus por hoje, para a gente ter essa placa aqui nesse modelo, né? Que a gente já viu as mais antiguinhas. Essa aqui eu acho que é até mais bonita, né, pessoal? Olha que coisa linda, pessoal. Olha aí que coisa linda, né? Isso vai ficar lindo na parede e a gente vai para o dia que tiver a nossa casa, né? Que a gente mora de aluguel, né? Mas olha que coisa linda, né? Vem com o nome do canal aqui, pessoal. Plantando e cozinhando em Goiás e ali em Mildo Costa. Olha que coisa linda, né, pessoal? 100 mil inscritos, né? Subscrito, está escrito aqui. Olha que coisa linda, né? Espelhada. Uma placa maravilhosa, né, gente? É um prêmio que a gente almeja chegar nesse nível aqui muito, né? A gente sonha, né? E eu não imaginava que um dia eu poderia ter uma placa dessa aqui, pessoal, ter chegado nesse nível aqui e com possibilidade de chegar mais à frente ainda, assim, gente. Eu sei que eu vou estar aqui sempre batalhando para a gente alcançar mais isso aqui. Isso aqui é para vocês. Eu ofereço para vocês, gente. E para Deus. E primeiramente para Deus, né? Que Deus me abençoou para me chegar nesse patamar aqui, né, pessoal? Isso aqui não é qualquer um. Acho que na minha cidade mesmo, se tiver aqui, são poucos, né, pessoal? Pode contar no dedo quem tem uma placa dessa aqui, né? Então, isso é um prêmio maravilhoso que a gente tem que dar muito valor, né? E a gente vai guardar aqui e depois, agora a gente já conta aqui o testemunho para vocês, né? Eu vou guardar aqui na embalagem que estava, né, pessoal? Isso aqui vai ficar guardadinho ali para depois a gente saber o lugar que a gente vai pôr, né? Então, pessoal, já guardamos a placa aqui, né? Está aqui na caixinha e a gente vai guardar ela ali até o dia da gente colocar ela na nossa casa, né? Para um lugar bem especial lá na casa que a gente está providenciando já, pessoal e esperamos que não demore muito, né? A gente tem o nosso canto, né? Então, pessoal, vou contar para vocês aqui como que começou a nossa história aí na saboaria, né? A saboaria está na minha família, pessoal, há muitos e muitos anos, né? Minha mãe, dentro dos meus avós, assim, no campo, lá na fazenda, né? Ele sempre fazia sabão, sempre fez sabão, né? E a minha mãe também gostou muito disso aí e sempre fez sabão, fazia sempre, pessoal. E ela nunca fez sabão para vender, né? Ela sempre fazia sabão para uso e para doar para a família, né? Sempre ela fazia receitas grandes, assim, pessoal, e dava para os parentes, amigos, né? Ela sempre distribuía, fazia aquele sabão para doar para as pessoas, né? E aí a gente começou, eu sempre cresci vendo as receitas da minha mãe, né? Sempre via, acompanhava ela fazendo as receitas, né? E a gente, muito moleque, até bagunçava com ela, né? Falava que não ia dar certo. Você sabe que as pessoas, antigamente, tinham muita superstição, né? Que não gostava nem que as pessoas chegassem perto quando estava fazendo sabão, né? E eu, para ficar ali atentando ela, eu ficava perto e acompanhando, vendo ela fazer o sabão e vi o passo a passo certinho, a gente sempre soube fazer o sabão também. Aí eu comecei a fazer. Aí quando começou aí essa pandemia que a gente começou, né? Que a gente não podia sair de casa, a gente começou a fazer o sabão, né? Mas a minha intenção, pessoal, não era trabalhar no YouTube com isso, né? Eu sempre trabalhei assim também no campo, né? Em fazendas, trabalhava com produção de frangos, né? E eu estava querendo ir. Já tinha planejado, conversado com a Francisca para a gente ir para a fazenda, né? Mas eu senti no meu coração que não era a vontade de Deus que eu fosse para a fazenda, abandonasse aqui a cidade e até os trabalhos da igreja também, né? Que a gente vai acompanhando ali. Aí eu senti, gente, aí eu orei a Deus, né? Pedi a Deus para abrir uma porta para mim que eu sentia que não era para a minha fazenda, né, gente? A gente sente quando a gente vai fazer uma coisa que aquilo ali não vai dar certo mais para a gente. A gente sente. Às vezes a gente quer teimar, né? Mas aí eu resolvi orar. Pedi a Deus, falei, ó Deus, me direciona no outro. Então, para fazer outra coisa. Porque não estava dando certo eu ficar na cidade, pessoal. Porque o custo de vida na nossa cidade, na nossa região é muito alto, né? Aluguel, comida e tudo, né? Eu trabalho em uma empresa muito grande, pessoal. A gente ganha até razoavelmente bem. Mas como o custo de vida da gente aqui é alto e para a gente ter uma qualidade de vida melhor com os filhos, eu queria ir para o campo, né? Eu falei, não, então eu vou para a fazenda, eu vou chamar a Francisca. A gente vai, ela concordou e a gente ia. Como eu falei para vocês, eu orei e eu senti que não era vontade de Deus que a gente fosse, né? E eu pedi a Deus que me desse algo para fazer para me gerar renda para mim do qual fosse compatível com aquele ganho lá ou até superior, gente. Aí passou uns tempos, eu comecei a acompanhar o YouTube e ver as receitas, né? Eu quis, eu queria fazer um sabão porque assim, quando começou assim a pandemia, né? A gente não podia sair de casa, né? Aí até fiz um sabão lá que era da Marilsa Silva, né? Um sabão líquido. Fui lá, fiz esse sabão líquido e para o uso nosso aqui, né? Para usar em casa. Aí eu peguei e postei aquele vídeo 30 segundos lá no YouTube, né? Falei, eu vou postar no YouTube. Já tinha configurado o canal ali e eu pensava, pessoal, em fazer um canal. Já tinha o plano de fazer um canal, mas era na área de plantação. Como eu sempre gostei do campo e plantar, né? Aí eu plantei umas pitais aqui e apresentar essas pitais, essas pedipitais, algumas plantinhas em casa, né? Mas acabei nunca fazendo o vídeo e postei esses 30 segundos desse vídeo, né? Desse sabão da Marilsa Silva. Postei por postar, como em qualquer rede social, não com fins de produzir conteúdo assim para o YouTube, né? Aí eu postei, pessoal, e depois de dois meses eu fui ver aquele vídeo, né? Eu me assustei quando eu olhei aquele vídeo. E ele estava bombado, já tinha. Para mim estava bombado porque ele estava com mais de 2 mil visualizações, pessoal. E já tinha mais de 100 inscritos lá, né? E eu peguei e falei, Francisca, vamos fazer a nossa receita de sabão. Não posso estar lá, né? E a gente fez um vídeo lá, pessoal, meio bagunçado, mas o Francisca começou a gravar. A gente não sabia gravar direito no celular quando a gente dava pausa, bagunçava tudo ali, né? Mas assim mesmo, conseguimos gravar, fez o sabão e o sabão ficou perfeito, gente. E ela tem uma receita de uma amiga que a gente acompanhava aí no YouTube, que é do... no canal chama Viva Campos e Flores, né? Uma senhora lá do Sul, muito... assim, é uma pessoa muito gente boa. Eu pedi para postar o vídeo, ela permitiu eu postar o vídeo dela e eu postei essa receita, pessoal. E a receita foi uma maravilha, né? E logo aquela receita chegou, aquele vídeo chegou a 200 mil visualizações, né? E logo a gente já bateu as metas dos mil inscritos e as 4 mil horas, né? A gente já comecei a postar as receitas baseadas ali nas receitas que a minha mãe fazia, né? E graças a Deus deu certo, pessoal. E a gente foi para frente. Deus foi abençoando, abrindo as portas. E a gente foi postando receitas aí no canal, pessoal. E com menos de dois anos aí a gente conseguiu chegar esse nível aí de 100 mil inscritos, né? Já está com 118 mil inscritos aí no canal, né? E a gente está muito feliz com isso aí, pessoal. E isso mudou a nossa vida, né? E tem mudado a vida de várias pessoas, pessoal. Porque sempre as pessoas comentam aí que estava desempregado, né? Conseguiu uma renda extra com esses sabões com essas receitas, pessoal. E para ajudar em casa, né? Para ajudar a comprar um gás para ajudar ali na despesa de casa, né? É maravilhoso, gente. Eu fiquei encantado com essas receitas, né? E comecei a criar receitas. Comecei a criar, a criar receitas. E graças a Deus hoje nós já temos mais de 200 receitas aí no canal, né? E é maravilhoso, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês. Agradecer a cada um de vocês que está aí que é muito carinho às pessoas. E é muito bom que a gente está mexendo. A gente está postando receita e o nosso público é um público muito bom, gente. É que é um público feminino, né? Que dá sempre atenção para a gente. Dá sempre atenção aos vídeos. que está assistindo, está comentando, né? Compartilhando aí. E a mulher, ela tem um dom, né, gente? De administrar, né? Ela sempre procura isso aí, né? A crescer, né? A gerar uma renda extra dentro de casa. Isso eu acho que é um dom que a mulher tem, né? Que ela sempre quer fazer algo, né? Às vezes tem poucos homens aí que fazem receita, que acompanham, que comentam os nossos canais, né? Mas a maioria aí que acompanha os nossos vídeos são mulheres, né? Então é maravilhoso isso aí. E eu, graças a Deus, tenho uma aqui que é uma beça, né, gente? Ela não gosta muito de comentar e de aparecer nos vídeos, nem de falar nada. Mas é a minha companheira aqui que está me ajudando, gente. Ela é responsável para a grande parte da metade do sucesso aqui dos nossos vídeos, né? Até quando eu vou tentar gravar alguma coisa eu não consigo, né? Ela que consegue gravar. Às vezes eu vou mexer nos vídeos ali o bagunço, né? Para gravar. Eu só faço as receitas e edito os vídeos, né, gente? Edito, coloco lá sobre os vídeos, né? Mas ela que está aí sempre me acompanhando disposta aí e me ajudando, né, gente? E eu vejo aí até algumas amigas saboeiras aí que elas filmam sozinhas, né? Graças a Deus eu tenho a Francisca aqui que me ajuda, né? Que é uma bênção que Deus pôs na minha vida e também que é minha companheira, né? Que a gente tem sucesso, pessoal quando a gente se une, né? Então se eu tenho sucesso aqui é porque eu estou unido com a minha esposa nós estamos no mesmo objetivo aí e estamos alcançando as bênçãos que a gente está alcançando, pessoal porque nós fazemos junto nós estamos aqui nessa batalha aqui junto, né? Nós assumimos a responsabilidade do canal juntos e estamos trabalhando aí e graças a Deus graças a Deus Deus tem nos abençoado aí e nos tem feito prosperar, gente e eu só tenho a agradecer a Deus e eu tenho sempre pedido a Deus para me dar sabedoria, né? Para levar, né? As coisas e Deus tem me abençoado, gente é isso aí e eu agradeço vocês que acompanharam aí, pessoal o nosso relato o nosso testemunho aqui, né? como a gente começou nisso aqui e quando, pessoal eu não contei para vocês quando a gente ia para a feira, né? o primeiro dia nós fazendo o nosso sabão começou a juntar muito sabão o pessoal em casa aí a gente falou assim agora a questão de sabão o que a gente vai fazer? porque a gente não tinha intenção de vender ah, vamos vender nós já tínhamos distribuído para a família toda pessoal, todo mundo já tinha sabão sobrando aí falou, então vamos vender isso aqui, né? aí, pessoal aqui como eu tenho uma feira aqui, uma feira que é as feiras livres, né? que tem na rua pertinho da minha casa aqui, acho que uns três quarteirões de casa, né? aí eu peguei coloquei no carrinho eu vou até mostrar depois no vídeo aí esse carrinho para vocês no finalzinho eu mostro lá o carrinho com os sabões dentro, né? aí a gente colocou aqueles sabões todos dentro do carrinho pôs na mesinha e foi para a feira, pessoal e a gente quando está lá assim necessitado mesmo assim a gente fica envergonhado de a gente sair daquele jeito com o carrinho, né? a gente fica com vergonha, né? pessoal as pessoas podem falar não, mas eu não ficaria com vergonha nós ficamos meio calhadinha assim, né? você passando na rua as pessoas ficam tudo olhando, né? aí aquilo lá parece que intimida um pouco a gente, né? mas aí a gente foi para a feira a gente foi um sucesso a hora que a gente chegou com uma coisa banquinha as pessoas vêm olhar nossa, o que é isso aí? a gente falou, não, sabão de álcool sabão caseiro, né? e as pessoas começou a comprar, pessoal e gostou demais do sabão, né? e hoje a gente vai nessas feiras todas aí vender, pessoal e é um sucesso, né? porque as pessoas gostam desse tipo de sabão caseiro aqui na nossa cidade as pessoas fazem bastante sabão, pessoal você vai no mercado as pessoas compram soda mesmo, né? e vai fazer seus produtos de limpeza em casa, né? isso aqui parece que até uma cultura aqui não sei como que é na região de vocês e graças a Deus Deus tem abençoado que a gente consegue sempre, consegue o óleo uma soda aqui a soda que a gente compra aqui é a melhor, né? uma soda 99% a gente sempre compra num preço ótimo porque eu sempre vejo vocês comentando que paga muito caro na soda aí, né? e às vezes nem acha a soda 99, né? aqui a gente usa muita soda solo, né? é a melhor soda que tem, né, pessoal? no mercado e a gente consegue com preço ótimo aqui, gente comparado ao pessoal lá no Paraná nessas outras regiões que é bem caro mas aqui a gente tem conseguido um preço ótimo e Deus tem abençoado pessoal então é isso aí o nosso testemunho pessoal a nossa história e a gente agradece vocês e que Deus abençoe cada um de vocês e a gente está à disposição de vocês, pessoal e se vocês quiserem saber mais sobre a nossa história também, pessoal comente aí a gente vai estar contando sempre o nosso dia a dia e para vocês também, né? então muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.